Neste mini vídeo, eu vou ensinar a vocês sobre postagem, ou seja, vamos criar uma nova postagem aqui. Clicamos em nova postagem, já dentro do nosso blog. Você escolhe um título aqui, ok? Apenas vou colocar aqui só didaticamente. Muito bem, as drogas estão no nosso título aqui. Aqui, então, você pode escrever, veja, aqui você vai escolher o tipo de fonte que você quer. Se você quer menor, pequeno, normal, tamanho de fontes. Negrito, itálico, sublinhado, aqui se você quer marcar um texto. Vamos estar a escrever aqui. Muito bem. Se você quer, então, trocar a fonte aqui, basta clicar em verdana. O tamanho dela, grande. Se você quer, né, negrito ou não. Aqui, se você quer dar uma ênfase a determinada parte, então você pode clicar aqui, vejam. Aqui tem várias outras partes, mas eu vou mostrar uma aqui que realmente é muito interessante. Se você quer adicionar uma imagem, vamos escolher uma imagem. Aqui tem três opções para fazer upload, mas vamos pegar a do nosso computador, então, escolher arquivo. Muito bem. Eu vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho. Muito bem. Aqui eu vou buscar uma imagem. Veja. Está fazendo upload. Pronto, aqui está ela. Clicamos em edicionar, em mais, selecionar. Veja que ela já está aqui. Arrastamos para o canto aqui. E o texto fica, então, aqui, bem formatado. Ok? O que temos que fazer agora, então, é publicá-lo. Para publicá-lo, né, colocar em nosso blog, basta apenas clicar em publicar postagem. Ok? Clicamos aqui. Publicar, veja. E agora, então, basta apenas clicarmos em visualizar blog. Veja que está ele. Aqui está a postagem, né, que acabamos de fazer. Ok? No próximo vídeo, mostrarei também a vocês como colocar enquete e outros tipos de GetChat. Até o próximo.